Pela primeira vez na vida, eu mexi em algo muito interessante. O caderno que o Mário Quintana tinha deixado sobre a mesa quando faleceu. E ele escrevia à mão. Pela primeira vez, não é proibido fazer isso, eu foliei o caderno. Quando eu olhei, eu li o que Mário Quintana tinha escrito para o hipitaf dele. E quando eu li aquilo, eu quase caí de costas. Porque Mário Quintana escolheu para o túmulo dele, como o hipitaf ali estava escrito, a mesma coisa que eu tinha escolhido para o meu. Que parece piada, não é. Ele mandou escrever no túmulo dele e lá está. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Onde está Mário Quintana? Em nós. Na amizade que repartiu, na solidariedade que ofereceu, na honestidade que praticou, na religiosidade que sonhou, na sexualidade que assumiu, na fraternidade que edificou, na liberdade que degustou. Onde está Mário Quintana? Em nós.